Vim mais cedo porque vão encerrar, mas compreendo a situação em que vivemos e estas regras. As aglomerações vão ser maiores, com certeza, porque toda a gente vai vir às compras de manhã, mas ou encerra tudo ou não encerra nada. Agora acho que as alterações que agora começaram a haver entretanto, algumas coisas ficarem abertas até mais tarde, isso é que eu acho que não se justifica, ou fecha tudo ou não fecha nada. A gente tem que se render à evidência e temos que nos proteger a cada um. E sente que as pessoas se estão a proteger ou não? Sim, sim. A malta mais nova é que pronto, protela um bocadinho, mas... Às sábados, aos domingos venho sempre a esta hora de manhã, sempre de manhã. Ok, e porquê? Porque trabalha? Trabalho durante a semana e dá-me mais jeito de vir ao fim de semana, logo de manhãzinha. Porquê de manhã? Para fugir às filas? É para fugir às filas, acho que há menos confusão, hoje até nem tem muita gente, está quase vazio, espera-se pouco tempo. Cheguei aqui a cerca das 8h15, já estou cá fora, por isso, acho que ainda tem menos gente que ao costume. Eu penso que é por ser hoje, com o confinamento e as pessoas terem que estar recolhidas às 13h, penso que é por isso, porque ontem passei por aqui e não verifiquei a fila. Eu gosto mais de vir ao sábado de manhã, à medida da tarde não me traz qualquer implicância. Não? Portanto, se ao mesmo não puder sair, isso não sai. Porquê que mudou de supermercado para o minimercado? Para ajudar o comércio local, que pronto, não tem nada a ver com as grandes superfícies e então eu prefiro vir ajudar, tento fazer tudo agora assim nestas lojinhas, paixaria, tudo. Sempre de manhã, não gosto muito da confusão. E faz mais? Não é por causa das pandemias. Acho que não devemos vacilar, temos que é para o nosso bem, temos que andar para a frente, para ver se nos vemos livre disto. É isso, e as regras são boas regras? Eu acho que sim que são boas regras, há muita gente que não concorda, mas a vida é mesmo assim, uns concordam, outros não concordam, temos que aceitar o bom e o mau, tem que ser.